E o domingo foi de empreendedorismo feminino e de muitas manifestações artísticas na Praça da República, no Rock das Manas. Música é sempre uma boa pedida para reunir o público na praça. Além das apresentações culturais, o Rock das Manas abriu espaço para mulheres mostrarem os trabalhos de várias maneiras. A feira, por exemplo, reuniu 15 empreendedoras. A Dina é uma delas. Para nós é maravilhoso, porque é uma oportunidade ímpar, que é complicado agora com essa pandemia, nós perdemos muito. Mas agora, graças a Deus, começou de novo os eventos. Mesmo porque é bom, porque é de graça, ajuda a divulgar o nosso trabalho. É uma oportunidade para todas nós, que somos artesãs, que ajudamos na renda familiar. Os produtos expostos eram diversificados e traziam conceitos de igualdade e respeito. A primeira edição do Rock das Manas foi nesse domingo, na Praça da República. O evento foi feito pela Coordenadoria da Mulher de Belém. A ideia do Rock das Manas, e rock vem de rock doido, festa, essa expressão belemense, popular, que todo mundo usa. Então a ideia é que as pessoas se divirtam, que as pessoas participem de fato. O objetivo do Rock das Manas é difundir a produção cultural de mulheres. Com isso, também ampliar o acesso à cultura produzida por mulheres e ampliar também o direito à cidade das mulheres.